Seu sorriso A saudade é invisível, causa dor e tem meu cheiro Isso é amor, não é teu coração que tem defeito Se dói deixa doer, não é vergonha sofrer Deixa lágrimas correr A saudade é invisível, causa dor e tem meu cheiro Isso é amor, não é teu coração que tem defeito Se dói deixa doer, não é vergonha sofrer Deixa lágrimas correr E chora que eu já chorei por você Seu sorriso é feio que já não consegui nem você mesma Na palavra da risada, na cama mole travesseiro Para que tá feio Me bloqueou da sua vida, é sinal de desespero Feche os olhos, enquanto beija, enquanto beija Mas para que tá feio Para que tá feio A saudade é invisível, causa dor e tem meu cheiro Isso é amor, não é teu coração que tem defeito Se dói deixa doer, não é vergonha sofrer Deixa lágrimas correr A saudade é invisível, causa dor e tem meu cheiro Não é teu coração que tem defeito Se dói deixa doer, não é vergonha sofrer Deixa lágrimas correr A saudade é invisível, causa dor e tem meu cheiro Se dói deixa doer, não é vergonha sofrer Deixa lágrimas correr A saudade é invisível, causa dor e tem meu cheiro Não é teu coração que tem defeito Deixa doer, não é vergonha sofrer Deixa lágrimas correr E choro que eu já chorei por você